Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores que se encontram na antessala para virem a plenário para dar os inícios à décima reunião ordinária do nono período, solicitamos a nossa secretária delegada Sheila para fazer a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adriano Miranda, vereadora Ana Rocinoli, André Mariano, doutor Antônio Guiá, Cido Reis, Sargento Melo, Charles Evangelista, Wagner de Oliveira, João Coteca, Kennedy Ribeiro, Fiorillo, Zé Márcio, Júlio Obama Júnior, Pardal, Marlon Siqueira, Betão, Rodrigo Matos, delegada Sheila, presente, Castelar. Havendo número legal em nome do povo de Justiça, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da décima reunião ordinária do nono período, solicitamos a leitura dos requerimentos. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Coteca. Confirmando a presença. Presença confirmada. Requerimento da vereadora Ana Rocinoli, solicita Aparecido Reis, Charles Evangelista, Pardal, solicita audiência pública para discutir sobre o trabalho realizado pela Casa da Mulher. Requerimento do vereador João Coteca. Capina e limpeza na rua José Rubens Moreira, no bairro Santa Cruz. Desentupimento das bocas de lobo em toda extensão da rua Bernardo Mascarenhas, no bairro Fábrica. Tapa buracos na rua Doutor Augusto Eichmann, no bairro Francisco Bernardino. Tampa de duas bocas de lobo na rua Marechal Deodoro, número 492, em frente ao Pão Marechal. Agora, requerimentos do vereador Kennedy Ribeiro. Limpeza das calhas no telhado da UAPS, Barreira do Triunfo. Demarcação de vagas para ambulância na UAPS, Barreira do Triunfo. Agora, requerimentos do vereador Marlon Esqueira. Troca de lâmpadas na rua Zaki Anami, Mocadesse. Pavimentação assáltica na rua Zaki Anami, Mocadesse. Capina e limpeza na rua Zaki Anami, Mocadesse. Lidos os requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Rodrigo, da mesa diretora da Câmara Municipal de Vigifora. Fiscaliza JF. Compareceu a escola municipal Áurea Bicales, situada na rua Odilon Braga, 119, no bairro Linhares, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. O fiscaliza JF, atendendo a solicitação de número 91, compareceu a escola municipal Álvaro Lins, situada na rua Antônio José Coço, número 100, no bairro São Judas Tadeu, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. Fiscaliza JF, atendendo a solicitação número 6, compareceu a escola municipal Oswaldo Veloso, situada na rua Chácara, número 28, no bairro Santa Luzia, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. Fiscaliza JF, atendendo a solicitação número 89, compareceu a escola municipal Elpide Correia Faria, situada na rua Alberto Menini, número 190, no bairro Borboleta, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. O fiscaliza JF, atendendo a solicitação de número 90, compareceu a escola municipal Santa Cecília, situada na rua Geraldo Miguel Miana, 370, no bairro Santa Cecília, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. Fiscaliza JF, atendendo a solicitação de número 88, compareceu a escola municipal Quilombo dos Palmares, situada na rua Antônio Francisco Lisboa, número 30, no bairro Sagrado Coração. Lidos os pedidos de informações. O pedido de informações está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como está aprovado, pedi a leitura das moções. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Cabreira de Matos, as vencedoras do concurso de redação da Casa de Cultura, Evailton Vilela. Moção de aplausos do vereador Wanderson Castelar, Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha. Moção de aplausos do vereador Wanderson Castelar, a padaria Pão Melhor. Moção de aplausos do vereador Wanderson Castelar, ao senhor Valdesley do Santos Rocha. Do mesmo vereador, moção de aplausos ao senhor Lucas Kassab Lopes. Lidas as moções. As moções estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como está aprovado, pedi a leitura das representações. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Ana. Registrando a presença. Registrado, pelo ordem, vereador Betão. Também registrando a presença. Registrado. Pela ordem, doutor Adriano Miranda. Registrado a presença. Represente junto à presidência da Caixa Econômica, para que esta determine a sua superintendência regional de Juiz de Fora, a realização de estudo de viabilidade para a implantação de uma casa lotérica na região leste, polarizada pelo bairro Linhares, no município de Juiz de Fora. Representação do vereador Cido Reis, assinado por outros edis. Lida a representação. A representação está em... as representações sendo encaminhadas para as comissões. Pedir a leitura dos projetos de lei. Dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à entidade de menciona. Lions Clube de Juiz de Fora, Novo Horizonte. Vereador Marlon Siqueira. Dispõe sobre a fixação de cartazes nas dependências dos hospitais, postos de saúde no âmbito do município de Juiz de Fora, acerca das vacinas infantis obrigatórias e das outras providências. Vereadora Ana Rocinoli. Dispõe sobre a entrada de consumidores em eventos, portando produtos de outros estabelecimentos e ou fornecedores e das outras providências. Vereadora Ana Rocinoli. Institui no município de Juiz de Fora o evento Circuito de Corridas JF Mais Saudáveis. Mais saudável. Vereadora Ana Rocinoli. Institui o dia 16 de fevereiro como dia municipal do vigilante, vereador Sargento Mello. Institui o dia 26 de junho como dia do guarda municipal, Sargento Mello. Lidas as proposições. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Nos termos regimentais, as atas do período de 18 ao dia 22 de setembro estão em apreciação e votação para os novos vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Com a palavra, vereador Pardal. Muito bom dia, presidente vereador Rodrigo Mato, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente e as pessoas que nos assistem através do TV Câmara. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, de forma bem rápida aqui, para que a gente possa, na sequência, com a nossa reunião dessa manhã de sexta-feira, primeiro, saudar e agradecer o posicionamento que hoje, possivelmente, estará no portal da Câmara Municipal, a partir de amanhã, a promulgação de duas leis que foram objetas de veto, que foram derrubados esses vetos por todos os vereadores. E a gente fica, assim, de uma certa forma, queria até que se fosse de forma diferente, se o prefeito tivesse sido avaliado o entendimento e não fosse dessa forma a ser, virar lei esses dois projetos nossos. Mas, assim, entendemos também que o prefeito tem as suas razões e queremos, mais uma vez, agradecer os vereadores dessa casa, que com a sensibilidade nós podemos fazer com que, a partir da manhã desse sábado, sairá do painel eletrônico da Câmara Municipal, todas essas duas leis que foram objetas por essa casa ter derrubado esse veto. Uma trata exatamente sobre aquela situação do papel termossensível, que nós fizemos a apresentação desse projeto. Essa procuradoria dessa casa, de forma muito positiva, tratando-se de matéria legal e constitucional, nos orientou que nós pudéssemos dar sequência com esse projeto e que, de forma diferente para a não menos brilhante procuradoria do Executivo, teve uma nova avaliação. E que nós entendemos, de uma certa forma, respeitamos, mas também essa casa teve o papel de divergir desse posicionamento dessa procuradoria. Mas, enfim, eu acho que nós temos que agradecer os pares, passar para a população de juiz de fora, que hoje esse papelzinho, com todo respeito às instituições bancárias, vereador Mello, principalmente, um papel totalmente inadequado na nossa avaliação e que, sempre quando o usuário do banco, o cliente do banco, faz o recebimento desse papel, seja através de um saldo, um pedido de saldo, de extrato, qualquer outra ordem de pagamento, esse papel, ele dava-se por 30, 40 dias em torno disso, ele ia perdendo a sensibilidade dele, a visualização e, consequentemente, trazer um problema muito sério para esses usuários e clientes desses bancos. Então, felizmente, fico feliz e agradecer a doutora Cida e a mesa diretora também, para que, a partir de amanhã, nós possamos fazer constar que essa casa cumpriu esse papel. Na mesma linha, também, é um outro veto, também objeto, que possibilitou, com a quebra desse veto dessa casa, e também entendemos o posicionamento do prefeito, né, e não tem nada a se comentar sobre essa situação. Mas, também, é um entendimento dos senhores vereadores que nós propusemos, nesse projeto, dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade às pessoas que residem nos nossos condomínios. Ou seja, através desse projeto de lei, o vereador Zé Março também foi muito importante, até no sentido de orientar, e nós temos que ressaltar isso, e que foi muito importante, também, nesse papel, que exatamente viabilizava a condição desse projeto ter a evolução, e, por questões técnicas, talvez, em questão de lei ordinária, lei complementar, foi um objeto de veto desse importante projeto de lei. Então, é só para a gente deixar claro aqui, senhor presidente, entender de já agradecer a todos os pares, não só pela quebra desses vetos, bem como, também, aquilo que vai dar uma segurança muito mais. Para os clientes, que são, no seu dia a dia, chamados a ter essa documentação do papel termocessivo, terá, agora, um papel de maior qualidade e segurança, não fazendo mais a necessidade de, após receber esse papel, ter que se dirigir a uma long house, uma casa desse gênero, para fazer uma tirada de um xerox, para ter esse papel como garantia. E, ao mesmo tempo, aos amigos residentes aí, pela nossa Juiz de Fora, que tem esses condomínios ainda com essa insegurança, então, a partir de amanhã, promulgada por essa casa, mais uma vez, agradecendo os vereadores, teremos mais a oportunidade da segurança a essas famílias, que nesses condomínios existem. Senhor presidente, senhores vereadores, Já finalizando, senhor presidente, por mais questão de um minuto, quero deixar aqui mais um pedido. Nós temos um compromisso também, foi um projeto nosso aprovado por essa casa, e foi objeto de veto, nós concordamos com esse veto, para a prorrogação regimental, senhor presidente. E nós fizemos um pedido já há uns quatro meses, e eu não estou entendendo o porquê, com todas as dificuldades, e também não fazia isso com o cavalo de batalha, não. Com relação ao secretário Fulvio, que, acima de tudo, é um amigo, mas ele se comprometeu a estar enviando essa casa para que nós possamos estudar e avaliar, e também corrigir um erro gritante, que assola muitos aposentados e pensionistas da nossa cidade, com relação à isenção de IPTU. Só para recapitular novamente, em 2009 foi feito um cumprimento nessa lei de anistia, de isenção, melhor dizendo, que passou a acumular os vencimentos dos filhos, junto com o do casal. Automaticamente, o que determina a lei, que os aposentados, marido e mulher, têm que ter até no máximo três salários mínimos para poderem gozar desse benefício, dessa anistia, ou melhor, da isenção. Isto feito em 2009, o vereador Júlio Obama acabou impossibilitando e inviabilizando que a viúva, por exemplo, quando ela entra com o pedido na prefeitura para ter esse direito garantido por lei, dentro dessa isenção, passou-se em 2009 e agregava o salário dos filhos, que automaticamente, se tem dois filhos, o salário do espólio, do marido, mais o dela, dois. Mais dois filhos que ganham dois salários, ou um que ganha cinco salários, automaticamente inviabiliza essa possibilidade. Então, só para a gente poder manifestar, quero ter a expectativa que em outubro, agora, nós estaremos recebendo essa lei, através lá do secretário Fulvio, que é o gestor dessa pasta, para que a gente possa, de fato, abrir um prazo ainda esse ano, para que as pessoas, óbvio, com a anuência dos demais pares, acredito que vai estar se fazendo isso até meia, porque já foi feito, né, no projeto que foi objeto de veto, mas agora, com uma mensagem, naturalmente, com o mesmo propósito, nós entendemos que os demais pares, também com essa preocupação, farão a aprovação do mesmo. Então, a expectativa é que, em outubro, agora, nós possamos receber, e dentro da lei, estará estipulado ali um prazo de 60 dias, para que aposentado e pensionista, viúvo, que se encontram nessa situação, e que sempre tiveram, indeferido o pedido por a lei, possibilitar essa condição, no meu modo de ver, muito injusta, passarão a ter essas condições normais, legais, e quem sabe, a partir de 2018, poderão ainda obter aquilo que lhe garante, por lei, o direito ao benefício da isenção. Senhor presidente, senhores vereadores, pela atenção, muito obrigado a todos, bom dia. Com a palavra, a do Marro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, eu queria pedir licença aos pares, para me ausentar da reunião ordinária, das duas extraordinárias, e também pedir autorização, que nos próximos dias, devo fazer duas viagens, que possam me autorizar também, as duas viagens. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Pode falar o Marro, depois o vereador Adriano. Desculpa, vereador. Bom dia a todas, bom dia a todos. Senhor presidente, um projeto de lei da Comissão de Proteção Animal, que nós criamos, a primeira semana, a semana de proteção animal, que vai ser, todos os anos, vai se repetir na nossa cidade, nós estamos inaugurando ela, amanhã, um evento de adoção para animais resgatados lá no Shopping Alameda. Até pedi para que, parece pessoal da TV, tenha a programação, vai colocar na tela? Bom, amanhã, vai ter esse evento de adoção para animais resgatados do Canil Municipal e animais da ABAN, que é a ABAN, a Associação dos Amigos do Noivo, lá no bairro Dom Bosco. São 30 animais, cães e gatos, que vão estar ali no estacionamento do McDonald's, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Então, vai começar, vai inaugurar a semana de proteção animal com esse evento de adoção. No domingo, vai ter uma caminhada, uma concentração com ações de educação ambiental, lá na Praça do Bom Pastor, em frente ao Parcão. Então, vai haver uma concentração, vai haver uma caminhada, uma cão-miada, ali no bairro, e depois, posteriormente, vai ter a bênção dos animais, que vai ser ali na igreja do bairro Bom Pastor também. Isso, no domingo, começa às 9 horas da manhã, e a bênção é às 11 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde, no Shopping Jardim Norte, vai ter a abertura da exposição O Olhar sobre os Animais com Pinturas e Esculturas de Diversos Autores. E a gente gostaria de agradecer essa parceria do Shopping Jardim Norte, o Shopping Alameda também, que é participante, e da Arquidiocese aqui de Juiz de Fora. Na quarta-feira, 4 de outubro, vai ser a premiação do concurso cultural O Mundo que Queremos para os Animais. 23 escolas municipais participaram, com 430 trabalhos. Vai ser no Teatro do Nonandar da Prefeitura de Juiz de Fora, onde vai haver ali a premiação para as crianças que foram ali julgadas e que ganharam através do seu trabalho artístico. Foi muito importante a participação infantil. Na própria quarta-feira, às 19 horas, vai haver aqui no plenário da Câmara ciclo de palestras. Ser humano e outros animais em busca da harmonia. Nosso promotor do meio ambiente, o doutor Alex, vai ser um palestrante. A doutora Aline Santana, do Departamento de Zoologia da UFJF, também vai fazer uma palestra muito interessante. A gente convida toda a cidade para participar. E a diretora do Departamento, do DECAM, que é o Departamento de Controle Animal da Prefeitura de Juiz de Fora, a Minna Néder, também vai explicar o que tem feito, como tem agido o Departamento de Proteção Animal do nosso município de Juiz de Fora. Na quinta-feira, 5 de outubro, vai ter a Blitz de Proteção Animal na Avenida Rio Branco em frente ao Parque Alford. Então, vai ter ali, a Polícia Militar vai estar conosco, enfim, mas nós vamos estar distribuindo panfletos, ordenando ali nossos cidadãos de como tem que ser essa parceria, como que devemos portar diante de algumas situações, seja ela na defesa do animal, na proteção, na posse responsável, incentivar a adoção para que a gente possa ter uma cidade sem animais nas ruas e evitar a compra de animais em pet shop. Isso é muito importante. Nós temos aqui um canil municipal com mais de 500 animais, temos uma ONG também que tem 500 animais da senhora Elisa na BR-040, então é muito importante nós termos a consciência de não comprarmos animais. Cidadão de fora tem como adotar, tem várias pessoas na nossa cidade dando lar temporário para os animais, animais ali que estão saudáveis, aptos para estar nos lares das nossas casas e a gente tem que ter essa consciência de adotar. Como a gente sempre diz, adotar é um ato de amor e é muito importante termos essa consciência. Na sexta-feira, aqui também no plenário da Câmara, às 15 horas, Educação Ambiental, Contação de Histórias e Ações Pedagógicas nas Escolas. O DECAM, agora que é o Departamento da Prefeitura de Controle Animal, também consta agora como uma servidora cedida da Secretaria de Educação que está aí percorrendo as escolas estaduais, municipais, particulares, motivando o nosso público infantil para que ele possa ter ali uma consciência do quão é importante essa relação homem-animal ser o mais saudável possível. E vamos findar no próximo sábado aqui no Parque Alfred, em frente à Câmara Municipal, o encerramento da semana com 35 animais do Canil Municipal que também vão estar ali para adoção. Bom dia, obrigado a todos. passamos a palavra ao vereador doutor Adriano Miranda. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bem, parabenizar o vereador Marlon pela organização e por esse projeto brilhante de proteção animal, dizendo sempre aquela frase, um amigo você não compra, você conquista, então adote o seu animal, não compre o animal. Então essa é... Esquecemos de mencionar toda a comissão de proteção. Vereador Charles Pardal e vereadora Ana. Eu queria aproveitar aqui a minha subida para comunicar que hoje foi publicado no Diário Oficial do Município a suspensão da licitação da DENLURB, da contratação dos carros através de uma liminar do Tribunal de Contas do Estado. Eles não, ainda não... Nós não sabemos ainda qual o motivo dessa liminar e dessa suspensão. O fato é que existia, a licitação ocorreu, existia uma prorrogação, desculpa, um período agora para que as empresas pudessem recorrer e ela foi suspensa. Então mais um motivo para a gente reforçar aqui o nosso pedido de audiência pública para tratar dessa questão que até hoje não foi agendada. Eu queria também aproveitar para dizer que nós entramos com duas representações do Ministério Público, uma, o secretário de transporte já nos respondeu que é com relação às placas de itinerário na lateral dos ônibus e que falou que isso vai ser providenciado, eu agradeço. E também entramos com uma representação com relação à área azul, o estampar, que nós fizemos uma representação para a empresa e a empresa não se posicionou como é de praxe ignorar essa casa. Então é o que eu tenho para dizer aqui. Bom dia a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. E através de vossa excelência saudade e cumprimentar o vereador presidente da Comissão de Proteção dos Animais, vereador Marlon, vereadora Ana e também o vereador Charles e eu também faço parte dessa comissão e aquele grupo enorme de pessoas que tivemos ontem na Asa Delta e tratando sobre o assunto desses eventos que a partir do dia 30, sábado agora, se iniciará em função de todo esse trabalho que é desenvolvido por tantas pessoas da nossa cidade, bem como o papel dessa casa também com relação a esta representatividade. Então, cumprimentar e cumprimentar os demais vereadores também dessa comissão e todos os vereadores que também, de uma certa forma, contribuem sempre em prol também dessas proteções. Então, a partir de sábado agora, nós queremos conclamar, convidar essas pessoas que também têm esse sentimento e que possam se imboir também dessas participações durante vários dias a partir do dia 30 de setembro e sábado que perdura até no dia 5, 6 parece com o último evento a ser realizado. Então, vamos em torno disso conscientizar a população para que a gente possa fazer um trabalho que realmente são de nossos compromissos com relação a essa proteção. Parabéns e obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, na mesma linha do vereador Marlon, do vereador Pardal, também me sinto honrada por estar participando dessa comissão da proteção aos animais e, inclusive, vereador Marlon, parabenizar toda a equipe que cuida e zela, né, tem um zelo especial pelos animais e dizer que eles me convenceram de que o animal é o melhor amigo do homem. Eu até então não tinha nenhuma criação em casa, hoje eu tenho algumas. Então, dizer que eu me sinto honrada de poder estar e convido a população para estar acompanhando conosco todos os eventos do Dia da Proteção Animal. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, eu moro ali no bairro de Santa Cruz e próximo ali o bairro São Damião, Canil, e eu tenho um canil ali e eu tenho recebido muitas reclamações ali da população ali sobre o mau cheiro, um cheiro muito forte ali naquela comunidade. Aí eu gostaria de pedir aí a atenção, né, da comissão para poder dar uma olhada e ver o que a gente pode estar fazendo, né, Pardal? Charles, tá bom? Com a palavra o vereador Betão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Vou declinar da palavra, senhor presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só fazendo coro as palavras aí do vereador João Coteca, eu também tenho sido procurado aí por moradores ali do bairro Santa Cruz, São Damião, em relação ao cheiro, inclusive, essa semana eu recebi algumas pessoas no gabinete. Então, não sei, de repente a gente faz uma visita lá, vê o que pode ser feito, vereador Marlon, para passar uma resposta e a gente passa ali realmente, a situação ali não é boa, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marlon. A gente tem sido cobrado das ONGs, dos protetores da nossa cidade como um todo, com relação a aumentar o número de bairros no canil. E aí a gente, um dos motivos pelo qual não se aumentou no passado, e a gente faz essa política também, a gente passa esse recado para o departamento de controle animal, para não fazer mais bairros, muito em virtude dessa demanda realmente dos vizinhos ali do bairro São Damião, que realmente não tem como. 500 animais, por mais que lave, há, exala o cheiro sim, realmente é muito complicado. Mas a gente tem que ficar atento, é importante uma visita nossa da comissão para a gente cobrar essa situação. E, de antemão, agradecer o vereador Pardal, fundamental na nossa comissão, o vereador Charles, a vereadora Ana, a comissão que já tem feito um trabalho muito importante, já fizemos visitas no canil municipal, já fomos na delegada de proteção animal, uma comissão muito atuante, essa semana vai ser coroada com muita festividade na nossa cidade. e conscientização principalmente. Muito obrigado. Só para a informação dos senhores vereadores, que a Câmara, como instituição, está apoiando muito essa semana, com panfleto, tendas, com a estrutura, quase que completa para que a semana aconteça a pedido da comissão. Pela ordem, vereador Ciro Reis. Presidente, aproveitar o momento aqui de reivindicação, gostaria de reivindicar também junto à comissão de saúde, dia 26, se não me engano, dia 27, subi aquela tribuna falando sobre as cirurgias vasculares, problema que está acontecendo nas UPAs do nosso município, as pessoas estão morrendo, amputando membros, então gostaria de solicitar também a comissão de saúde dessa casa para averiguar essa situação nas UPAs, esses problemas aí do, como é que é, é o Doppler, não é, doutor Antônio? É o Doppler, esse exame que essas pessoas têm que fazer de imediato para a gente estar evitando aí essas situações que estão ocorrendo no sistema de urgência e emergência aqui da rede municipal. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Através da excelência me dirigindo ao vereador Cido, a comissão, não através da comissão, mas eu mesmo, pessoalmente, já conversei com alguns cirurgiões vasculares, o problema é que o número é reduzido do cirurgião, esse exame não se consegue pela rede pública e aí, o grande problema da questão vascular é que os pacientes não têm o tratamento preventivo, então eles já chegam no pronto-socorro a ponto de amputar o membro, então falta uma estrutura ambulatorial e nós vamos estar atentos, eu agradeço ao senhor, uma estrutura ambulatorial para que esses pacientes sejam atendidos e com um trabalho preventivo, porque ele chega lá nos pronto-socorro, nas UPAs, já em ponto de amputar o membro, que é um absurdo, nós estaremos atentos a isso, eu agradeço ao senhor. pela ordem do senhor, agradecer aí o vereador Andreano Miranda, mas a gente tem que rever também essa pactuação com essas UPAs, para ver se essas UPAs não conseguem adquirir esse equipamento, que aí o usuário chega nessa urgência, ele já faz esse exame, para ver os procedimentos que têm que ser tomados, para a gente estar evitando, hoje mesmo, eu já tive duas reclamações referente a essa situação da cirurgia vascular. Passamos para a ordem do dia, sexta-feira, 29 de setembro de 2017, décima reunião ordinária do nono período. Número 1, segunda discussão, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 e 2021. Mensagem do Executivo, Autoria Executiva, parecer já lido, escoro maior e absoluta, com a presença de dois terços. Observação, Comissão de Finanças em Plenário 3, emendas supressivas, substitutivas e aditivas, observação, leitura dos pareceres. Por todo exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira opina pela aprovação em segunda discussão do projeto de lei, mensagem número 4.294, barra 201, de Autoria do Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, liberando as emendas supressivas, substitutivas e aditivas para apreciação do plenário. Vereadores, Ana Rocinoli, André Mariano, Sargento Mello, e do parecer. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Ana Rocinoli. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Ana Rocinoli. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Senhor presidente, a princípio eu gostaria de agradecer aos senhores e à senhora vereadora pelo cumprimento do período que foi estabelecido para a entrega das emendas e foi honrado. Então, senhor presidente, nós tivemos aí um total de duas emendas supressivas, uma substitutiva e 184 emendas aditivas. E a comissão de finanças, composta por mim, pelo vereador André Mariano e pelo vereador Sargento Mello, analisando juntamente com a equipe jurídica desta casa, na qual eu destaco a pessoa da doutora Maria Aparecida Pontescal, que deu uma assistência total à conclusão do projeto de lei, mensagem 4.294, barra 201, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021, liberando as emendas supressivas, substitutivas e aditivas para apreciação do plenário. É o que temos para o momento, senhor presidente, e pedimos aprovação de todas as emendas e, posteriormente, se for o caso, o Executivo vai fazer a análise destas emendas e dar aí a decisão que será tomada pelo Executivo. Pedimos a aprovação do plenário para todas as emendas. Tenham todos um bom dia, que Deus os abençoe. O projeto continua em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Nós vamos colocar primeiro emenda substitutiva em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Nós vamos colocar, com autorização dos pares, as emendas supressivas, votar englobadamente. Os vereadores concordam com a votação englobada, permaneçam como estão, aprovado. Nós vamos colocar as emendas supressivas em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. E também pedir aos vereadores para votar. Agora nós vamos colocar o projeto de lei em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. E pedir autorização para votar as emendas aditivas, também englobadamente. Os vereadores concordam com a votação englobada, permaneçam como estão, aprovado. Nós vamos colocar agora em votação as emendas aditivas. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Está aprovado, então, o plano plurianual de diretrizes orçamentárias. Em segunda discussão, nós vamos encerrar a presente reunião para imediatamente começarmos a reunião extraordinária. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cid. Só cumprimentar, através da vereadora Ana, toda a comissão de finanças, pelo trabalho e a dedicação, vereadora. Nós também gostaríamos de parabenizar a vereadora Ana e a comissão. A gente sabe o trabalho que dá para organizar todas as emendas, os prazos. Nós já fomos presidentes da comissão de finanças por quatro anos e sabemos o trabalho que dá. Então, estamos encerrando a presente reunião para imediatamente começarmos a nossa reunião extraordinária. damos por aberto a quarta reunião extraordinária do nono período. Solicitamos a nossa secretária delegada Shelly fazer a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adriano Miranda, vereadora Ana Rocinoli, presente, André Mariano, doutor Antônio Aguiar, Cido Reis, Sargento Mello, Charles Evangelista, Wagner de Oliveira, João Coteca, Kennedy Ribeiro, Fiorillo, Zé Márcio, Júlio Obama Júnior, Pardal, Marlon Siqueira, Betão, Rodrigo Márcio, delegada Sheila, Castelar. Presente, a senhora. Havendo um legal em nome do povo de fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da quarta reunião extraordinária do nono período. Número um, terceira discussão, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Mensagem do executivo, autoria executiva, pareceres já lidos, coro maioria, coro presente, dois terços, comissão de redação, o projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número dois, terceira discussão, institui o calendário oficial do município de Juiz de Fora, o dia municipal da prevenção ao acidente vascular cerebral, AVC, projeto de lei da autoria do vereador Pardal, coro maioria simples, comissão de redação, o projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número três, segunda discussão, institui a política social de sessão gratuita em estacionamento por tempo determinado nos hospitais, centros de saúde, clínicas médicas e congêneres para atendimento de urgência e emergência. Autoria, vereador Charles Evangelista, pareceres já lidos, coro maioria simples, vice-vereador Pardal, Marlon Siqueira, Fiorilo, Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira, Zé Márcio, do rei Sargento Mello, Júlio Obama, usado da palavra, vereador Zé Márcio, Charles Evangelista. O projeto está em discussão? Pela ordem. Pela ordem, delegada Sheila. Peço a palavra. Com a palavra, delegada Sheila. Eu peço vista da matéria, sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão, dispõe sobre a divulgação da relação de viagens realizadas pelos veículos de transporte público urbano no município de Juiz de Fora e da outras providências. Vista, vereador Sargento Mello, Cido Reis, Kennedy Ribeiro e Pardal. Autoria, vereador Cido Reis. O projeto está em discussão? Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Sr. Presidente, sem discussão, peço vista da matéria. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão, dispõe sobre a divulgação de monitoramento da qualidade de água consumida pela população de Juiz de Fora e da outras providências. Projeto de lei, autor e vereador Betão, coro Maria Simples, vice-vereador Charles, evangelista Zé Márcio, Kennedy Ribeiro e André Mariano. O projeto está em discussão? Pelo ordem, senhor presidente. Pelo ordem, vereador Júlio Obama Jr. Com a palavra, vereador Júlio Obama Jr. Sr. Presidente, parece que o governo e o vereador Betão estão conversando aí ainda, então nós vamos pedir vista do projeto para que eles analisem melhor. Pelo ordem, vereador Betão. Sr. Presidente, eu não estou conversando nada com a prefeitura, não. A prefeitura está adiando mesmo a aprovação do projeto, ninguém nunca me procurou para discutir sobre o projeto, nós aprovamos em primeira. Estamos aguardando que seja aprovado em segunda, mas eu tenho paciência, vou aguardando aí os pedidos de vista até se esgotarem e possamos aprová-lo. Número 6, segunda discussão. Pela ordem, em votação, em votação, pedido de vista, os vereadores concordam, peraunilhas como estão, aprovado. Pela ordem, vereador Zé Março. Sr. Presidente, o vereador Betão está coberto de razão, até reemor. Houve um pedido da Sesama para sentar com o vereador Betão para dar uma sugestão nesse projeto. Infelizmente, até hoje, a Sesama também não enviou a pessoa que teria que enviar essa casa. não tira razão do vereador Betão, peço a ele paciência e prometo, é palavra minha que eu estou assumindo com o senhor, até o início do próximo período, dar a solução a isso. Se não der, nós vamos aprovar do jeito que está. Faça a relevância do seu projeto. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Júlio, vamos já. Sr. Presidente, eu fui traído aqui, então, nós gostaríamos de reportar ao vereador Betão, porque parece que está acontecendo um monólogo, e não um diálogo. Então, parece que o diálogo foi proposto agora, então, está tudo certo. Número 6, segunda discussão, altera o dispositivo da lei 9.675, de 16 de dezembro de 1999. Autoria, vereador Pardal, parecer já lido, discordo, maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. senhor presidente, nós estamos aqui, primeiro, para agradecer os pares pela aprovação e primeira discussão, e também apresentando aqui, senhor presidente, um projeto substitutivo, até seguindo algumas orientações de alguns vereadores, mas ia deixar claro também que esse projeto, eu vou explicá-lo, até para rememorar os nobres pares, eles tiveram uma preocupação com relação a essa alteração que estava sendo proposta no projeto original. ou seja, isso é para atender os artesãos aqui do nosso município, que na lei, hoje, ela possibilita a abertura desse trabalho deles aqui no calçadão, vereador Sargento Belo, das 19h até as 24h, né? E, naturalmente, nós apresentamos um projeto para procurar atender essa solicitação desses senhores e senhoras, fizemos um contato com o líder do governo, que também se informou, e tinha a anuência por parte do secretário de atividades urbanas, bem como também do funcionário Ricardo Rabelo, que é o chefe do setor de licenciamento da prefeitura, que trata exatamente sobre essas situações. Então, propusemos em primeira discussão e aprovado essa alteração de 19h às 24h para 18h e 24h, que era a proposta do projeto, mas, repetindo, ouvindo alguns vereadores, nós estamos aqui, senhor presidente, apresentando um substitutivo que, ao invés de 18h às 24h, 18h30 às 24h, sendo mantido aqui também nesse substitutivo, é qualquer tipo de alteração para o mês de dezembro, ou seja, vai continuar sendo com relação à lei anterior, ou seja, das 19h até as 24h para o mês de dezembro, ou seja, isso aí não vai ser motivo de modificação dentro dessa nossa proposta. Referente a janeiro a novembro, aí sim, com a anuência dos demais pares agora em segunda discussão, repetindo, era de 18h até as 24h, então, estamos propondo aqui de 18h30 até as 24h. Então, senhor presidente, senhores vereadores, pela atenção, muito obrigado, e, se possível, contando com a aprovação dos senhores pares. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto substitutivo está em discussão, em discussão, é encerrada a discussão e votação. Os senhores concordam com o projeto de lei substitutivo, permaneçam como estão. Aprovado, fica prejudicado o projeto de lei original. Número 7, segunda discussão, dispõe sobre a criação do programa o que eu quero ser quando eu crescer na rede municipal de ensino da cidade de Juiz de Fora e da Outras Providências, Autoria Veradora Ana Rossignoli. Aparecer já lidos com a maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Com a palavra, vereadora Ana Rossignoli. Estão fazendo o grupo. Senhor presidente, esse projeto de lei é um projeto simples, mas de grande importância, de grande relevância. Nós, educadores, o vereador Betão, o vereador Castelar, o vereador Júlio Obama, a gente lida com as crianças e eles crescem, viram adolescentes, chegam no nono ano, termina a primeira etapa do ciclo do ensino fundamental, muitas vezes sem saber onde vai e por que vai. A gente pergunta a uma criança, um adolescente, por que que ele vai à escola e por que que ele estuda. ele diz assim, porque eu quero ter um futuro melhor, mas esse futuro melhor para ele está lá no final do túnel, que muitas vezes ele não consegue chegar. Então, o objetivo do nosso projeto é montar dentro da escola uma estrutura de mostrar os alunos do oitavo e no ano foi a condição dele exercer a cidadania e a condição do enfrentamento do mercado de trabalho. Muitos jovens nunca entraram numa instituição profissionalizante, no mercado de trabalho, para ver quais são as profissões. Então, o objetivo do nosso projeto é exatamente este, é fazer um trabalho pedagógico de conscientização aos nossos alunos do oitavo e nono ano para que eles possam ver vocacionalmente que tipo de profissão, que tipo de curso ele gostaria de poder seguir. E como nós entendemos, senhor presidente, que o que eu quero ser quando crescer ficou um título meio infantilizado, nós mudamos para refletindo sobre o meu futuro. Então, nós estamos entregando aqui um projeto substitutivo fazendo a devida mudança e pedimos aos nobres pares a aprovação do nosso projeto de lei que muito vai contribuir com os jovens do ensino fundamental dando a eles a oportunidade de conhecer quais as profissões existem e que tem maior rentabilidade no mercado de trabalho e podendo assim escolher melhor a sua profissão e o rumo do seu futuro. Obrigado pela atenção de todos. Tenha uma boa tarde. Que Deus os abençoe. O projeto está em discussão pela vereadora Júlia Obama. Senhor presidente, apenas cumprimentar aqui a professora Ana. E quando eu pedi à vossa excelência que fizesse a explicação do que eu quero ser quando crescer, que agora é refletido no meu futuro, porque nós tínhamos apresentado, nós apresentamos aqui nesta casa um projeto de lei que visa aplicar os testes vocacionais no último ano, no nono ano. Então, quero parabenizar a vossa excelência e tem todo o nosso apoio para a aprovação desse projeto. O projeto está em discussão, em discussão, encerrado a decisão e votação. Nós vamos colocar o projeto de lei substitutiva em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Está prejudicado o projeto de lei original. Número 8. Pelota, vereadora Ana. Senhor presidente, agradecer aos colegas no entendimento deste projeto que muito vai ajudar os nossos jovens a participação do futuro que ele pretende. E agradecer ao vereador Júlio Obama pela preocupação, estamos juntos aí nessa etapa de educadores e que nós queremos um futuro melhor para a nossa juventude. Nós, muito obrigada. Número 8. Primeira discussão. Institui no calendário oficial da cidade de Júlio de Fora o dia do evangélico a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro e da outras providências. Projeto de lei 121 de 2017. Alterou o vereador Júlio Obama Júnior. Coro Maria Simps, vice-vereador Fiorilo. O projeto está em discussão. Pela hora, sargento Mello. Peça a palavra. Com a palavra, vereador sargento Mello. Peço vista a matéria a pedido do propositor desse projeto. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 9. Primeira discussão. Dispõe sobre a concessão de título honorífico o senhor Neilson Almeida. Projeto de lei 231 de 2017. Autor e vereador Pardal. Comissão Especial em Plenário 3. Coro pelo voto favorável de dois terços. Observação, leitura dos pereceres. Comissão Especial. Opina pela tramitação da matéria em Plenário. vereador Zé Márcio. Vereadora delegada Cheiro e vereador Marlon Esqueira. Líderes as parecidas. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Pardal. Através de vossa excelência agradecer aos pares pela aprovação deste título, que é um dos grandes empresários aqui da nossa cidade. Nós estamos tendo esse papel de estar apresentando e agradecer aos pares pela aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Número 10. Primeira discussão. Institui o dia 25 de junho como dia municipal do policial militar. Autoria e vereador Sargento Melo Casal. Comissão de legislação pela legalidade 3. Comissão de educação em plenário 3. Coro maioria simples. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de legislação legal e constitucional vereadores Pardal, Zé Márcio e Marlon Siqueira. Comissão de educação libera o paraplenário vereadores Bertão, Júlio Obama Jr. e Vagre de Oliveira. Lidos os pareceres. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo. Bom dia ainda, né? Não, já é boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, pessoas presentes, senhores vereadores, senhor presidente. Esse projeto que eu estou solicitando para instituir o dia do policial militar no calendário de fora é porque nós temos no calendário nacional o dia do policial militar e do bombeiro militar, que marca um dia histórico para nós da força de segurança no estado de Minas Gerais. Foi o dia que o Cabo Valério foi vitimado em Belo Horizonte quando na exigência de melhoria da nossa classe. Então, ele foi vitimado naquele ano e o projeto 42-2016 do Subtenis Gonzaga foi o que instituiu em todo o território nacional o dia 24 de junho, como o dia do policial militar e do bombeiro militar. como essa casa teve uma participação muito grande no dia 25 de junho de 1997, porque foi aqui nessa casa que os policiais militares de Juiz de Fora e região se uniram e deslocaram essa casa e tiveram voz através de algumas lideranças a qual eu fiz parte, graças a Deus. E, como essa casa e Juiz de Fora teve uma presença muito grande nessa época na melhoria da classe policial militar e do bombeiro militar, por que não valorizarmos os nossos policiais militares na cidade de Juiz de Fora no dia 25, que marca um dia em que tivemos aí a nossa voz resolvida nessa casa através dos líderes que fizeram a interlocução do governo naquela época com o comando da polícia militar e que trouxeram, graças a Deus, hoje, uma melhoria à nossa classe. Então, peço aos senhores que nos valorizem, que me apoiem nesse dia, instituir esse dia no calendário municipal, apesar de ser um dia posterior ao dia nacional, mas é porque Juiz de Fora se fez presente nessa manifestação de melhoria da classe. Muito obrigado a todos e bom dia. Boa tarde. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a presente reunião para imediatamente darmos início à sexta reunião, à quinta reunião extraordinária do nono período. Ordem do dia, sexta-feira, 29 de setembro de 2017, quinta reunião extraordinária do nono período. Pedir a nossa secretária, delegada Cheiro, fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Miranda. Presente. Ana Rocinoli. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Doutor Antônio Aguiar. Presente. Cido Reis. Sargento Melo. Presente. Charles Evangelista. Presente. Wagner de Oliveira. João Coteca. Presente. Kennedy Ribeiro. Fiorilo. Presente. Zé Marques. Presente. Júlio Obama. Presente, excelência. Pardal. Marlon Siqueira. Presente. Betão. Rodrigo Marques. Presente. Delegada Sheila. Presente. Castelar. Há venda número legal em nome do povo de hoje fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da quinta reunião extraordinária do nono período. Número 4, terceira discussão, processo 1313 de 1995, altera o dispositivo da lei 9.675 de 16 de dezembro de 1999. Autoria, vereador Pardal, comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, terceira discussão. Processo que dispõe sobre a criação do programa... Qual que é o novo nome? Refletindo sobre o futuro. Refletindo sobre o futuro. De autoria da vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos. Cora Maria Simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, segunda discussão. Dispõe sobre a concessão de título honorífico ao senhor Neilson Almeida. Projeto de lei de autoria, vereador Pardal. Pareceres já lidos. Pelo voto favorável de dois terços. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, segunda discussão. Instituto do dia 25 de junho, dia municipal do policial militar. Projeto de lei 2.218, 2017. Autoria, vereador Sargento Mello Casal. Pareceres já lidos. Código Maria Simples. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão. É em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, Sargento Mello. Queria agradecer aos pares pela valorização desses profissionais. Muito obrigado. Antes de encerrar a reunião, nós já estamos autorizando os vereadores a viajarem, mesmo que seja para a chácara, pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Sargento Mello por esse projeto e também parabenizar a polícia militar pelos seus trabalhos e por hoje esta casa ter trago essa honraria de que o nosso município está sempre lembrando dos nossos policiais militares. Parabéns, Sargento Mello. Estamos encerrando a presente reunião. Até para a próxima. Até para a próxima.